Vocês pensaram que tinha acabado? Agora que vai começar Léo! Chega aí! Bora! Missão ali, bora! Ei, vamos pegar moleque! Bora! Beleza! Férias de julho, todo mundo em bosqueiro Foi já, bora! Missão, agora! Missão ali já, tá beleza, bora! Música Eu vou lá! Oi, rapaziada! Posso te conhecer? Não me achei que eu gostei de você Credo que solta! Sai pra lá! A alma gatinha me queima o celular Eu tenho um carrão e muito dinheiro Gostou na mim mesmo? Vamos sair, vamos namorar A noite é nossa, vamos doar O óculos acabou, o efeito tá passando A noite terminou, mas o planeta começando Ei, garçom! Põe o brega aí, porra! Cê é louco! Férias de julho, todo mundo em bosqueiro Tá bombando, tá bombando o dia inteiro Muita cerveja, muita pote, dependenta Muito pivete, cheira, copa, mista, pira Que? Bora! Isso você não, bora? Não faço mais isso Por que, cara? Todos esses, bora, todos esses Sinto muito, bora, 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 bora Não, tu vai apanhar até de cinto Não, tu vai apanhar até de cinto Não, minha mãe, ela disse que não pode Não, mas tu vai, bora, 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 bora Não, mas tu vai, bora, 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 bora Entra logo aí Cê é viado Ei, garçom! Foi o brega aí, porra! Cê é louco! Férias de julho, todo mundo em bosqueiro Tá bombando, tá bombando o dia inteiro Muita cerveja, muita pote, dependenta Muito pivete, cheira, copa, mista, briga Férias de julho, todo mundo em bosqueiro Tá bombando, tá bombando o dia inteiro Muita cerveja, muita pote, dependenta Muita verdade, cheira, cola e muita briga Tu atrasa o meu benzinho Hoje eu preciso de carinho Tudo já era pra mim, eu só fui assim Vocês já escutaram falar da iniciativa PCR Vento Carreiro